Estamos de volta, André Santos empata o jogo, foi consciente né Cláudio, a batida dele né? Foi, 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 ele esperou o goleiro se mexer e jogou quase no meio do gol, mas depois que o goleiro se mexer, então ele bateu bem o pênalti. Aliás, o meio, chutar no meio é um perigo, pode entrar como não entrar. Com certeza. Agora era fácil essa bola não ter entrado. Se o João Leite não se impôs, não caísse para o cano direito? Não, se eu estivesse no gol. Eu ia ter que puxar a minha brasa né? Não, claro, claro. Minha sarquinha primeiro. Claro, e você falou que o Tato João Leite contra o Gomes estão indo bem. Estão, estão indo bem. Você acha que os dois tem um estilo diferente do seu? E quando é bom você jogava? Eu não gostava mais de chegar na beira da grande área né? Eu gostava de ver o jogo de perto. Detestava ver a bola. Só o jogo. Você queria que o teu time ficasse logo no ataque. Bem longe. Quem está machucado? Jogo paralisado no Brasil? O Kroos está meio mal. Está meio... Está capengando ali. Está capengando. Vitória, enquanto não tem ninguém vencendo. O Fluminense vai empatando com o Galo 2x2. É um jogo que... Se fosse para valer, era jogo de título mesmo. De seis pontos. Se fosse... Pontos corridos né? Sim, sim. Esse jogador é o Rafael Carioca. Está todo intelectual. Olha o que é isso. Mirandinha. Alguém tem que marcar o Mirandinha. Ele está lá atormentando. Está atormentando os tricolores. Lá vai o Hugo Deleon. Hugo. Hugo Deleon joga André Santos. Vai para cima. Paulo Nunes. Já arrebenta Paulo Nunes. Michael Laudrup. Olha o Edson. Eita perra. Ao invés dele chutar para o gol, ele chuta mais o João Leite. Do que no gol. Aí pô. Aí fica difícil. O Edson Boaro ali dentro da área. O que você achou, Claudio? Pautou competência para ele ali? Finalizar? Cara, você não sabe quando você está dentro da área. Acabou o que pode acontecer. Todo mundo reclama. Todo mundo fala. Até minha mãe fazia. Bota lá na área. Bota a bola na frente e manda chutar para ver. Às vezes não dá. A vontade é uma e o pé trabalha de outra. Hugo Deleon chuta golaço! É do Hugo Deleon! Mandou de fora da área. O João Leite nem viu a bola entrar, Claudio. Gente, como é que vocês aguentam o Galvão Bueno aqui, hein? Não, mas é assim que dá para voltar. Fala aí, Claudio. Mas o gol a gente tem que dar o gol, né? Pode falar, Claudio. Pode falar. O que você achou desse gol do Hugo Deleon? Eu sempre falei. Abriu, chuta. Abriu, liberou. Está limpo. Chuta. 3x2. Virou o Cluminense. E vai daí até o final. Cruyff, olha aqui. Ele é perigoso. Hugo Deleon. Lima Duarte escorregou. O Di Stefano. Ele escorrega e a bola é do Atlético. Peralta. Mancuso. Está se enrolando. Peralta. Eita. Foi o ovinho, foi 2. Ih, Peralta! Gol! Puro reflexo do goleiro lá. Bela jogada. Dois ovinhos. Mas o goleiro está atento. Continua o jogo. André Santos. Olha aí, Indro! Ele é... Tem um chute poderoso. Gol do Fluminense. Bola muito forte. Esse, eu disse que ele tem um chute poderoso. O João Leite... O João Leite até que... Bota um gol pra gente lá. Bota um gol pra gente lá. O João Leite... O João Leite pulou nela, mas... Jogo parado aí. Na parte lateral. Só tem uma bolsa lateral. O time do Galo. Quem marca o tempo aqui? Não, eu... Tem uma campainha... O que a gente fala sempre assim... O famoso gongo. O gongo... Quando toca o gongo, vai ao fim do jogo. E vira de lado ou não? Não, não, não. É porque é uma hora de jogo... Aí, eles jogam no mesmo lado durante uma hora. E aí... Quando toca o gongo, acaba a partida. Não vai parar não, hein? Bola fora. O gongo... O gongo sempre vem no momento derradeiro. Faltando menos de 10 minutos pra acabar o jogo. O João Leite sai jogando. Peralta. Tem Mancuso e Mirandinha na frente. Olha o escorregão aí. Olha o Rondinelli. O time do Atlético tá ficando nervoso, Claudio? O Irvozinho tá tomando conta dos atleticanos? Qualquer um que enfrenta o Fluminense fica nervoso, mano. Olha a jogada. Ih, meu Deus do céu. Olha o Mancuso. O Mancuso deu bronca no Rondinelli. Olha que ele vai bater daí, rapaz. André Santos salva. Defendeu. Gomes, tá pegando tudo, tá salvando o Fluminense. Paulo Nunes vai. Olha o gol do Fluminense. Agora vai. E a bola vai pra fora. Podia ter entrado com o bolo e tudo. Acho que com a ansiedade. Acho que o Michael Lauter tava ansioso. Na ansiedade. Faltou calma. Cinco. Quatro para o Fluminense. Dois para o Atlético. Paulo Nunes. Mostra o que sabe o Paulo Nunes. E o Tanto... Tô pra fora. O Mancuso tá dando geral, pagando geral pro time inteiro do Atlético. Assim, nós vamos aqui agradecendo o nosso amigo Claudio. Ele tá tendo um compromisso agora. Só as suas considerações finais aqui, Claudio, no comentário aqui do jogo. Isso. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui junto com vocês. Adorei saber que vocês gostam de fazer esse tipo de homenagem. Ao mesmo tempo que vocês praticam futebol. Entendeu? Uma diversão semanal. E é isso aí. Sempre que possível, façam esse tipo de evento. Homenageando sempre dois times que um dia fizeram muito sucesso pra milhões de torcedores aqui no nosso palestra. Valeu, obrigado pelo convite. Ô Claudio, quando quiser vir mais vezes, pode ter certeza que vai ser bem recebido por todos. Valeu, obrigado. Meus amigos, vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouco. Voltamos depois do break. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.